Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre essa novidade, essa novidade, Elo Nankin Diners Club. Não, 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 agora é Elo Diners Club, mudou tudo, não é mais Elo Nankin Diners, é Elo Nankin Diners Club? Hoje era, agora é Elo Diners Club, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o que? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava o crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa consiga tudo o que você está dizendo e não consiga nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Está com uma boa noite para vocês todos. Gente, agora é oficial, o site Elo já está disponível, a assessoria de imprensa também já foi publicado, sobre o novo cartão Elo Diners Club. Nós vamos então à matéria, à nota sobre esse novo cartão. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho dessa novidade que acabou de chegar aqui no Brasil, o novo Elo Diners Club. Esse cartão, que vocês estão vendo aí, lindíssimo, olha a cor dele, né? Dourado, com branquinho aí, com esses riscos, bem dinâmico, né? Mostra o glamour do cartão Elo Manquim Diners Club, que agora passou a ser chamado de Elo Diners Club. E o cartão também, na versão preto, que vocês estão vendo aí, lindíssimo, dourado, né? Olha esse design desse cartão, diferente desse, né? Que era meio branco, prateado, agora ele está dourado. E agora ele vem recheado de benefícios, diferente desse daqui. A partir de hoje, já começam a valer esses novos benefícios para o cartão Elo Diners Club. Vamos então conhecer um pouquinho desse novo cartão. Já no portal da Elo, você vai encontrar todas as informações do cartão. E se você cadastrar esse cartão no Elo Flex, já aparece, conforme eu estou mostrando, Bradesco Elo Diners Club. Ou seja, já aconteceu a mudança para o cartão do Bradesco. Esse, Elo Manquim Diners Club. Agora ele tem um novo nome, Bradesco Elo Diners Club. Já mudou. Então aí, conforme eu estou mostrando, esses cartões meus, anexado ao Elo Flex, já aparece o Bradesco também. Os pontos do cartão nunca expiram. A pontuação pode ser turbinada. Sala VIP, aqui que vem a novidade. O cartão passa a ser agora ilimitado. Exatamente isso. O novo Diners Club passa a ser agora com acesso ilimitado, junto ao programa Lounge Key. Tanto o titular, quanto os cartões adicionais, e cada um deles podem levar um convidado por cartão. Ou seja, você pode levar um convidado a cada acesso. E se levar dois, vai pagar o segundo a entrada. Certo? Você, titular, entra grátis. Os adicionais entram com o cartão grátis também. E pode levar um convidado por cartão. Certo? Transfer urbano continua valendo. Seguro de viagem também continua valendo. No Elo Flex, você pode turbinar aí os serviços com Elo Flex. Ok? Como vocês sabem, o cartão tinha 10 acessos. Passa agora a ser ilimitado, junto às salas VIPs do programa Lounge Key. Também houve alteração no seguro de viagem nacional, passando para 100 mil dólares, junto ao novo cartão Diners Club Internacional. O cartão novo, conforme eu estou mostrando para vocês, já vem com a nova tecnologia Contacless, por aproximação. Exatamente isso. Agora o cartão Elo, que não tinha essa versão, agora passa a valer com aproximação também. Gente, vamos dar uma olhadinha agora com os dois cartões juntos. Olha que lindo! Esse branco, com esses tons dourados, esse novo modelo, ele está muito bonito, dando glamour ao cartão Elo. Já o preto, com esses mesmos riscos, não sei se vocês percebem, existem esses traços perante ao cartão, porém dourado, que dá um glamour também ao cartão. Então essas duas versões do cartão, ficou lindíssimo. Parabéns aí para a Elo, que realmente trouxe ao Elo e se boviar, passa a ser o cartão mais bonito do Brasil, ao meu ver, pela experiência aí, dando esse glamour, dando esse luxo à bandeira Elo, viu? Os clientes do Bradesco, já consta lá no site da Elo Flex, as mudanças para esse cartão, tá? Para os clientes do Banco do Brasil, somente a partir de junho, tá certo? Vai ter as mudanças para os cartões Holocard do Banco do Brasil, no caso a bandeira Elo, tá certo? Como vocês sabem, já divulguei aqui no canal que a Caixa Econômica Federal estaria lançando o cartão Elo Nanquim Diners Club, agora será Elo Diners Club, tá? E a Caixa também terá uma versão como a do Bradesco, como a do Banco do Brasil, esses três bancos, então, emitindo o mesmo cartão, porém com benefícios diferentes por cada banco, né? Então, com a bandeira Elo, praticamente os mesmos benefícios, diferente de alguma coisa ou outra que o banco vai colocar a mais ou a menos, então vale a pena comparar os três cartões logo mais, no entanto, esse cartão da Caixa, provavelmente ele vem recheado com benefícios a mais, tá? Então, pode ser que a pontuação da Caixa venha a ser a maior, né? Por exemplo, 3 pontos, 3 pontos a cada 1 dólar gasto, os pontos do cartão nunca expiram, como acabei de falar aqui para vocês, sala VIP ilimitado para o titular, adicionais e um convidado por cartão e você poderá, então, transformar os benefícios, personalizar ele junto ao Elo Flex, até 6 benefícios diferentes com os novos cartões da Iners. Pois bem, está aí para vocês a novidade da bandeira Elo junto aos bancos Bradesco, Brasil e Caixa Econômica Federal. Assim que nós tivermos maiores informações da Caixa, eu trago para vocês aqui também as informações fresquinhas e completas pela assessoria de imprensa de cada banco. Lembrando que pelo Bradesco, provavelmente os consultores independentes também vão emitir os novos cartões da Iners, tá? Então, estamos aguardando aí. Assim que tivermos o pronunciamento dos consultores independentes, eu trago para vocês também aqui, caso tenham interesse de pedir o cartão não sendo cliente do Bradesco, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então! Abraço de olho para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante, pleno, amo alta renda, sou o Glerk de Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito, a alta renda. Até o próximo vídeo! Fica com Deus!